Isso aí, Renan Santos, a gente tem que falar do Lira, só você falar que você trouxe uma matéria ali, só tem que fazer de novo aquela timeline, antes, quando o Lula tava brigando, a notícia era, voto de Alexandre de Moraes deve ser decisivo pra selar o destino de Lira no STF, porque eles tinham marcado o julgamento, teve a reunião com o Lula, a notícia que é agora? Para, bota na tela. Não era da turma do Lira, ou seja, a Polícia Federal, o Lulista fez caca, caca feia. Por isso que eu não ouvi mais falar disso, sumiu. Ninguém mais falou disso, sumiram com essa história. Segunda coisa, bota em pauta e aí o Lira é absolvido. De duas, uma. Uma, eles se compuseram, eles se compuseram de forma favorável ao governo, o Lira cedeu e perdeu, ou do outro lado, o governo, o Lira se impôs, ou o Legislativo se impôs. Nós temos informação sobre isso? Agora, e eu sou sempre muito honesto com vocês, eu não tenho informação direta do que houve. Estamos indo atrás disso desde hoje de manhã. Porque a gente precisava saber qual era o resultado que ia ter. E talvez a gente tenha nossas fontes em Brasília e a gente está tentando descobrir para soltar no clube. E acho, eu, creio eu, que o resultado disso, ou melhor, a causa para termos tido esse resultado, é o que vai determinar, inclusive, a relação Lira barra governo. Ou melhor, a relação governo barra Câmara dos Deputados. Porque se o governo conseguiu, o governo basicamente ofertou agora uma salvação para o Lira, e vamos supor que o governo ofertou isso, e o STF agindo como um cão de guarda do governo, ofereceu esse beneplácito, ou o Lira cedeu. Se não for isso, aí é uma derrota monumental para o governo, porque mostra os primeiros limites da relação governo e STF. Então, na verdade, descobrir as razões por trás disso aí, é descobrir também o nosso destino mais imediato enquanto país. E essa é a informação de ouro que qualquer analista político tinha que estar buscando agora. Quero também comentar outra coisa sobre isso. O Lira, ele tem uma determinada base. Essa base envolve a turma do União Brasil, envolve a turma do PP, que é o partido dele, envolve, em parte, a turma do PL, envolve a turma do Republicanos, MDB, e às vezes o PSD do Kassab. O PSD já está com o pé no governo e não quer saber de mais nada. MDB também tem o pé no governo, mas é aquele pé com o Simone Tablet, que não é exatamente um pé do MDB, MDB. Ela se impôs e é o ministério dela, não do MDB. O União tem ministério, mas o ministério é do Alcolumbre, não é da galera da Câmara. E o Republicanos quer ministério. O Republicanos, eu sempre falei que ele era o elo fraco da turma do Lira. O Republicanos quer ser governo federal, sim. E gozado que o Republicanos de todos esses partidos é o mais ideológico. O Republicanos é o partido da tão temida, e que você não tem que temer nada, bancada evangélica. E você não tem que temer, porque se fosse uma bancada verdamente evangélica, ela era aliada. Mas nem isso ela é. Ela, na verdade, é uma bancada corporativista atrás de... Enfim, não vou tomar processo da bancada evangélica aqui. Mas vocês podem imaginar que esses caras gostam, né? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham que esses caras gostam. E aí o Republicanos tá roendo a corda e tá louquinho pra entrar no governo. O Republicanos roendo a corda, ele gera uma corrida do ouro pra que os outros partidos venham a roer a corda e também ganharem seu espaço. Entendeu? Teoria dos jogos. Você tirou um dos elementos ali e você gera uma corrida pros outros também, porque ninguém quer ficar pra trás ali nesse jogo. Eles haviam chegado numa espécie de um... Eles chegaram num... Ai, 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 esqueci agora. Num equilíbrio instável entre eles. E o elemento que poderia quebrar isso era o primeiro elemento que fechasse com o governo, que é você faria com que o bloco do Lira se reduzisse. Aparentemente o Republicanos tá roendo a corda. E aí eu sempre pergunto, pra vocês que estão assistindo, sobre os nossos colegas do bolsonarismo. Por que que os nossos colegas da direita, do bolsonarismo, não falam dos Republicanos? Por que que eles não denunciam os Republicanos? Porque falar do... Ele gosta de falar do MBL, é falar lá do Deltan, tá lá o... como é que chama? O Alan dos Santos xingando o PSDB. O PSDB nem existe mais. O PSDB tá no orçamento secreto, tá bom? O PSDB é um partido irrelevante. O PSDB não faz parte de grandes negociações nacionais, tá? O PSDB é uma estrutura decadente que fracassou. Então os caras ficam falando disso, ah, é culpa do MB, é culpa de quem votou, culpa do Danilo Gentil, culpa do Léo Lins. Cada hora um cara novo é o culpado, mas a real, e a real que precisa ser dita é o seguinte, nunca vi esses caras citarem aqueles que se elegeram que se elegeram com eles, que fizeram campanha junto com eles, que estavam na coligação do Jair Bolsonaro e que agora estão roindo a corda. Por que que esses caras não falam no Republicanos? Por que que esses caras não falam dessas lideranças evangélicas que agora estão se juntando com o PT? Com o PT? Ah, já já alguém vem com uma desculpa. Não, é um xadrez 4D. O Republicanos tá evitando que os caras transformem nossas crianças em gays. Sei lá, sabe? Alguém vai vir com uma teoria conspiratória ali. E não, o Republicanos quer ser governo. O Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, quer ser o próximo presidente da Câmara sucedendo o Lira. Não tem nada além disso. Não tem nenhuma estrutura ideológica. E sempre vem as mentiras, porque o público do bolsonarismo é sempre condicionado a crer que há um grande plano. Não, tem um plano aqui. Tem uma jogada. Então, o Lula vai colocar o Zanin? Não, o Zanin é conservador. Na verdade, pode ser que a gente que esteja nomeando o Zanin, entendeu? É o advogado do Lula. A gente tava por trás do advogado do Lula. Ele deu um like no negócio do Bolsa. É isso, ele é nosso, hein? Ó, e a galera cai. A galera cai. A galera é débil. A galera cai em qualquer conversa mole. É por isso que surgem esses Kimpains. Essa turma surge justamente nessa toada. Entendeu? A turma relis. Entendeu? Porque eles veem que tem um público que cai. Tem um mente. Fala qualquer desgraça pra esses caras que a galera vai, vai cair.